Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Daniele Gavarini e sejam bem-vindos ao canal Nossa Vida Sem Frescuras. E no vídeo de hoje eu trago uma receita de sopa de ervilha, gente, deliciosa, que é a pedida para essa semana fria, né? Que a gente está passando, chegou uma frente fria aqui no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil e as temperaturas despencaram, tá? Então fica a dica para vocês dessa sopa de ervilha, gente, que ficou tudo, vocês vão ver, vocês vão ver que delícia. É isso, eu espero que vocês gostem demais dessas dicas, mas antes de terminar, eu queria pedir para quem gostar desse vídeo, dá um likezinho lá, curte, compartilha, se inscreve no canal e clica no sininho para ficar por dentro das novidades e receber todas as notificações. A gente está postando vídeo sobre plantinhas sempre duas vezes na semana, às quartas e domingos, às duas horas da tarde, e sobre temas variados, às sextas-feiras, às duas horas da tarde também. Tá bom, gente? É isso, eu espero que vocês gostem demais dessas dicas. Até o próximo vídeo, tchau, tchau! Hoje a gente vai aproveitar esse friozinho que está fazendo e a mamãe vai fazer uma sopa de ervilha, tá? Essa sopa de ervilha é super simples e fácil de se fazer, leva pouquíssimos ingredientes e agora eu vou mostrar para vocês o que a gente vai precisar. Meio quilo de ervilha, pode ser da marca que você preferir, isso não importa porque ela vai na pressão. Sal e pimenta do reino a gosto, alho, azeite, a gente usa o extra virgem, tá? Vamos colocar bacon e calabresa. Aqui a mamãe colocou um pedaço de bacon inteiro, mas a gente só vai usar metade, né mãe? É. Porque esse bacon está muito grande e uma calabresa inteira. E uma cebola grande também cortada em cubinhos. Então, a gente agora vai começar a preparar os ingredientes para fazer uma sopa de ervilha. Então, agora a gente vai começar a preparar a nossa sopa de ervilha. É, eu vou começar colocando um fio de azeite, mas muito pouco mesmo porque o bacon já tem a gordura própria dele, né gente? Então, a gente só para dar uma umedecida no fundo da panela. A panela já está ligada, tá gente? No dourar, que a gente vai fritar o bacon. O primeiro ingrediente que a gente coloca é o bacon. Aqui, eu vou dourar esse bacon, deixar ele pegar uma corzinha antes de colocar a calabresa, tá? Porque ela frita mais rápido. Aqui, gente, o bacon chegou no ponto. Então, agora nós vamos acrescentar a linguiça calabresa picadinha. Agora, a calabresa e eu deixo fritar mais um pouquinho. E o cheiro. É, e o cheiro. Olha, gente, que delícia! Como está bonito, né? Agora, chegou no ponto da gente acrescentar o alho e a cebola, tá? A gente vai colocar eles aí para dourar também. Gente, aqui eu tenho três dentes de alho grandes, tá? Coloquei o alho para dourar. Agora, em seguida, eu acrescento a cebola. Para ficar tudo pronto junto. Olha como rendeu! Uma calabresa, um pedaço médio de bacon, uma cebola grande e três dentes grandes de alho. É o que a gente já acrescentou. E estamos aguardando dourar mais um pouquinho. Para poder acrescentar a água, tá? Chegou no ponto, gente. Eu já dourei todos os ingredientes. Agora, eu vou acrescentar uma pitada de pimenta-do-reino e meia colher de sobremesa de sal. Se faltar sal, no final, a gente corrige. A calabresa já vai apurar esse sal que a gente colocou aqui. Então, para não salgar nossa sopinha, eu coloco sempre menos sal. É, e o bacon também, né? Agora, eu vou acrescentar a água. Aqui tem um litro de água. Talvez eu precise de um pouquinho mais, tá? Essa água está em temperatura ambiente. Agora, eu vou mexer. Para misturar bem. Essa não é uma panela comum, tá? É uma panela de pressão elétrica. Então, agora, eu vou acrescentar o último ingrediente, que é a ervilha. Ela já foi lavada e a gente escorreu. E se o nível da água ficar muito próximo dela, a gente vai acrescentar mais uns três dedinhos na leiteira de água na panela. Agora, eu vou acrescentar a ervilha. Agora, eu vou acrescentar aqueles três dedos a mais de água que nós colocamos na leiteira, tá? Eu gosto da ervilha derretida, gente. Eu gosto dessa sopa de ervilha como um creme. Então, a gente deixa ela cozinhar um pouco mais, para que os grãos se dissolvam, tá? Mas, se você gostar dela com um grãozinho mais durinho, inteirinho, você pode controlar isso com o tempo de pressão. Agora, eu vou ligar a panela. Eu vou colocar meia hora na pressão. E aí, depois, a gente abre para ver como está. Se está no ponto que a gente quer que fique bem cremosinha essa sopa de ervilha, tá? A panela desligou. A mamãe vai abrir a panela de pressão agora. A gente acabou de tirar toda a pressão. Para ver se já ficou boa a nossa sopinha de ervilha. Ficou, mãe? Está ótima. Agora, eu vou ligar aqui. No dourar. Para ela ferver um pouco. Agora, nós vamos experimentar, para ver se está bom de sal. Talvez, eu tenha que colocar um pouquinho de água, de tão gracinha que ela está. Porque, se ela começar a esfriar, ela fica dura. Ó, cozinhou tudo. Ah, que bom. 30 minutos na pressão. 30 minutos. Ficou bem cremosa. Não precisa colocar nada, porque o bacon tem sal. E a calabresa também, né? A calabresa também. E a gente colocou alho com sal. Ah, é. Alho batido com sal. Um pouquinho de sal. É, por isso que eu falo para vocês que menos nessa hora é mais. Porque, se faltar sal, a gente consegue no final corrigir, né? E se você exagerar, pecar por excesso, aí não tem mais o que fazer. Então, fica a dica para vocês, gente. Nesse friozinho gostoso, uma sopinha de ervilha.